Muito bom dia para quem já estava acordado, para quem acabou de acordar, esse é o Vroom Brasília, que te leva hoje para o futuro com os dois pezinhos aqui no presente. Carro que voa e cabe numa mala igual da família Jetsons, infelizmente a gente ainda não tem, né? Mas aqui em Brasília já é possível comprar um modelo também muito inteligente, muito tecnológico e mais, movido unicamente à eletricidade, que é o BMW i3. E a sensação de dirigir esse carro aqui é muito diferente da que a gente tem com os outros veículos. A primeira diferença é a ausência de barulho. Ó, você aperta o botãozinho aqui, start-stop, ele mostra que o carro está pronto. Coloca a chavinha aqui, a alavanca da marcha, né, que fica aqui em cima, na posição D. O carro está andando. Não existe barulho nenhum, assim, de motor. Você está acostumado aí com os carros da gasolina? É só acelerar, o carro está em movimento. Quando o i3 desembarcou aqui no Brasil, ele custava cerca de 210 mil reais. O que pode ser uma explicação para a gente ver pouquíssimos, né, desse carro aqui nas ruas. Só que isso deve mudar, tá? Porque com o fim do imposto de importação, que começou a valer no finalzinho do ano passado, os preços caíram muito. Hoje, é possível levar um i3 para casa, pagando entre 170 e 180 mil reais. O que muda, basicamente, na versão top, é que os bancos são em couro, as rodas passam de 19 para 20 polegadas, além do parque assist, que ajuda a estacionar o carro sozinho. Só que a lista de série do i3 já é bem completa. Seis airbags, controles de tração e estabilidade, faróis em LED, sensor de estacionamento traseiro e também o sistema de frenagem de emergência, que para o carro, né, dependendo da distância do veículo da frente, sozinho. E também câmera de marcha ré. Para recarregar o i3 é muito simples. Você pega o carregador mesmo, que acompanha o carro, liga uma parte ali atrás, você abre a tampinha como se fosse para abastecer, mas na verdade só tem o conector, e a outra parte você liga diretamente na tomada. Aqui em Brasília, como nós temos 220 volts, a recarga, segundo a BMW, demora cerca de 8 horas e é suficiente para você rodar 300 quilômetros. Para te deixar tranquilo em relação às baterias, elas têm garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros. Isso no modo de direção mais econômico, que é o Eco Pro+. Ainda há a Eco Pro e a Comfort. Nesses dois últimos casos aí, o carro ganha mais potência, mas consequentemente gasta mais energia, né? Com impressionantes 170 cavalos, o motor leva o i3 do 0 ao 100 quilômetros por hora em 7,9 segundos. Com aproximadamente 1.350 quilos, carroceria em fibra de carbono e chassi em alumínio, o i3 aproveita até a desaceleração para recarregar as baterias. Agora, por exemplo, estou perto aqui de um semáforo, tirei o pé do acelerador, e o carro começa a parar sozinho. Nesse momento, aqui no painel, já aparece para mim, ó, charging, que está em inglês, né? Em português, recarregando. Dependendo da distância e da velocidade em que você estiver, você nem precisa se preocupar tanto com os freios assim, o que acaba resultando em economia de manutenção também, né? O tempo deu uma fechada, mas o Vroom Brasília continua acelerado aqui no seu fim de semana para falar que o país do chocolate, a Suíça, pelo menos até o dia 13 desse mês, se transformou no país dos carros. É que está rolando o Salão Internacional do Automóvel, lá em Genebra. Você gosta de carro sedã, SUV ou prefere um esportivo? Com certeza, pelo menos, uma das 80 novidades do Salão de Genebra cabe direitinho aí na sua garagem. Nesse playground de marmanjo, uma das apostas da Audi é o Q2, para brigar diretamente com o Renegade e o Honda HR-V. Como motores de 116 a 190 cavalos, o SUV compacto já começa a ser vendido na Europa em setembro. Quem também está de olho nesse mercado é a Toyota. A resposta da montadora japonesa foi o CHR. Feita na mesma plataforma do Prius, o carro pode ser o primeiro da categoria a oferecer uma versão híbrida, combinação de um motor a gasolina com outro elétrico. Até a Volkswagen acordou para apresentar o T-Cross, que ganhou uma versão conversível ainda conceitual. O problema é que o carro só deve chegar ao Brasil em 2018. Claro que o Vroom Brasília não iria deixar os super esportivos de lado, né? Ainda mais se tratando do tão aguardado substituto do Bugatti Veyron. Quem chega para ser o carro mais rápido do mundo é o Chiron, equipado com um motorzinho 8.0 de 16 cilindros, 4 turbos e 1.500 cavalos. Com todos esses números, dá para ir do zero aos 100 km por hora em apenas 2,5 segundos. Quase um segundo mais lento, estaciona a Ferrari GTC4 Lusso. Com DNA muito parecido com o da FF, ele vem com o V12 6.2 de 690 cavalos. Se não gostou de nenhuma dessas opções, que tal o 911R? O coração da 22ª edição da família é um 6 cilindros 4.0 de 500 cavalos. Com brinquedo limitado, há apenas 600 unidades, para pouca gente mesmo. Para ver tudo isso de perto, é só dar um pulinho em Genebra. O salão do automóvel vai até o dia 13 desse mês. O salão do automóvel vai até o dia 13 de manhã. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho